É obrigatório durante todo o passeio. Coloquem a máscara, por favor. E é proibido sentar na mureta. A mãe atrozou meu filme. Olha de novo aí. E é proibido. A mãe atrozou meu filme. A mãe atrozou meu filme. Olha de novo. 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 A mãe atrozou meu filme. 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 A mãe atrozou meu filme.